Salve rapaziada, tá começando mais um videozinho aqui, e hoje rapaziada eu vou mostrar todas as peças que eu comprei da interna pro carro já, tá entendendo? Então vocês já vão ter mais ou menos, vão ficar mais ou menos ciente do que que já tem, e algumas peças que eu já comprei, porém não chegou ainda, e mano, tá quase, tá quase pra poder montar a interna inteira, tá entendendo? Depois que eu montar a interna inteira, vou descer o agregado inteiro, traseiro e tal, fazer a parte de baixo, bucha, tudo certinho, colocar novo pra dar bom demais na hora de fazer o licenciamento, demorou? Então vamos que vamos rapaziada, segue o videozinho aí, vou mostrar pra vocês tudo, tudo que eu já comprei e o que ainda falta chegar, beleza? Então vamos que vamos, deixa aquele like maroto no videozinho aí, compartilha esse vídeo rapaziada, é nóis, mano. Chegou mais uma peça aqui, e olha quem já tá querendo abrir a minha peça, o que será que é essa peça aqui, né rapaziada? Ó, vamos abrir essa peça aqui pra vocês, e eu tô juntando todas as peças, pra poder fazer um vídeo depois, montando essa interna aqui. Na verdade eu podia fazer um vídeo cada peça que chegasse, né? Mas ia ficar muito vídeo, né rapaziada? Então, vamos abrir isso aqui, vocês viram que já chegou outra peça lá, que lá foi um outro dia, isso aqui já é um outro dia já, já pedi essa peça, então vamos abrir, já tem um cara querendo abrir ali já, doido, doido querendo abrir, tava dando um rolezinho no skyline dele ali, ó, saiu dali do skyline dele pra vir correndo, querendo querer abrir aqui a peça, né? Vem aqui que é, ó lá, ó lá, ó lá, vamos abrir então. Rapaziada, tô dando um talentinho na peça aqui, porque tá toda suja, tá vendo? Não é nova, tá? Comprei o jato, tem uns arranhão aqui e tal, preço é um pouco mais barato, porém ela é do manual mesmo, porque é automático, tem um botão aqui de snow, não sei o que, power, sei lá o que aqui, e esse aqui é do manual mesmo, manual não tem, então vou dar um talento nela aqui e hoje, rapaziada, hoje vou mostrar pra vocês todas as peças que eu já comprei pra interna, tá entendendo? Vou colocar um jeito de colocar aqui dentro de casa, que tá um frio lascado lá fora, então hoje eu vou aproveitar e fazer esse videozinho aí, pra mostrar a interna, eu tô até de pijama ainda, rapaziada, acabei de acordar, porque já chegou essa peça agora aqui, também acabei de acordar, acordei, mas já chegou a peça, acabei meio que dando uma animada pra gente poder gravar um videozinho, pra mostrar somente a interna, pai, esse negócio tá doido aqui, que essa coisa tá derrubando toda a casa aqui, então vamos que vamos, rapaziada, vou limpar essa peça aqui, depois eu vou pegar todas as peças que eu já comprei, posso fazer lá em cima também o vídeo, não sei, e aí eu mostro pra vocês as coisas que eu já comprei já pra colocar na interna, rapaziada, então vocês vão já ficar por dentro, e aí eu só tô esperando melhorar um pouco o tempo, né rapaziada, porque ontem nevou, então tá muito frio, e eu também tô com uma outra ideia aí, que eu tinha falado no vídeo anterior aí também, uns vídeos anteriores aí, daquele redondo da caixa lá, pra vocês poderem ter uma noção do que é aquele redondo lá, porque eu cortei aquele, fiz aquela medição lá certinho, então vamos que vamos, mano, vou limpar aqui rapidinho, já vou trocar de roupa, né rapaziada, porque não dá pra gravar um videozinho de pijama, né, e aí vamos que vamos. Tem um cara aqui que pegou o cotonete ali, ó, e colocou na boca, não pode não, olha lá, já quer pegar tudo ali, quer pegar aquele ali também, que eu peguei pra poder limpar as beiradinhas, e mano, não tô dando aquele talentão, rapaziada? Ó, tá muito frio, vamos virar, fechar aqui, e vou mostrar pra vocês aqui, ó, que tá muito sujo aí, então a gente vai dar um jeito de limpar, e ele tá comendo outro negócio aqui já, esse cara, come tudo, vamos dar um jeito de limpar essas beiradinhas aqui, tudo certinho aqui, rapaziada, eu quero pedir desculpa pra vocês aí, que eu tô de pijama ainda, mas é porque eu tô limpando essa peça primeiro aqui, e aí eu já vou trocar de roupa, já vou sair lá fora, vou pegar as outras peças lá, as outras peças que tá lá fora, pra poder juntar tudo e mostrar pra vocês, beleza? Então desculpa aí, eu tô de pijama ainda, mas é porque eu acabei de acordar, porque chegou a peça, então é isso aí, vamos que vamos. Maluco, você acha que não, né, mas olha o tanto de sujeira aqui que eu tirei só daquele beiradinho ali, ó, olha o tanto, rapaziada, então é aquele negócio, toda vez que eu tô fazendo assim, eu já lembro do Johnny, cara, o Johnny ele limpa todas essas beiradinhas, limpa tudo, cara, desmonta tudo, olha esse cara de novo aqui, cara, é, é, olha ali embaixo de sujeira, cara, meu Deus, aqui ainda tá aqui, ó, puro pó aqui, sujeira também, ó, pó aqui, limpa tudo, velho, couro tá zerado aqui ainda, graças a Deus, tá meio ressecado, mas tá zerado, graças a Deus, não tem rasgo nenhum, vamos que vamos, mano, olha a cordão, cordonete, agora sim, rapaziada, peça zerada, zerada, aqui não dá pra colocar um embleminho de TR aqui, ó, caro pra caramba, só esse negocinho aqui, tem esse negocinho aqui, ó, nem lembrava disso aqui, cara, ó, zero, o couro do lado aqui não tem arrebentado nenhum, ó, o couro tá zerado, não tá amassado nem nada, aqui atrás também, ó, tava olhando, não é de fumante, se era de fumante, o cara limpou, porque não tem nem cheiro de cigarro, nem nada, velho, graças a Deus, eu não curto cigarro, e é isso aí, mano, tá zero, tem uns detalhinhos, é claro, né, rapaziada, risquinho e tal, é usado, né, peça usada, né, rapaziada, não tem jeito, né, esses risquinhos aqui também, ó, porém o banco vai ficar aqui, né, você não vai nem conseguir ver esse risco aí, então é isso aí, vou levar essa peça lá pra cima lá, vou separar todas as peças que tem, e mostrar pra vocês, eu não sei se lá em cima tem espaço, então a bagunça só, vou dar uma olhada, se tiver espaço lá, vou dar um jeito de esticar as peças no chão, e eu mostro pra vocês aí, todas as peças que eu já comprei, beleza, rapaziada? Bom, rapaziada, vou mostrar pra vocês as peças aqui, essa aqui é a lateral, né, parte de trás, lado do motor, do passageiro, parte de cima também, aí falta comprar o puto que pariu, né, que eu tinha falado, ali também do lado esquerdo, não, esse aqui é o lado esquerdo, esse aqui é o lado direito, o console, aí eu comprei essas mantas aqui, tá ligado, rapaziada? Tudo vai sair videozinho aí, que eu já tô gravando e tá aguardando os videozinhos, depois eu vou fazer um video só, na hora de montar essas mantas aqui, vou fazer um video, entendeu, que eu vou colocar, eu comprei muito grossa, porém, um lugar onde eu vou colocar, vai ser suave, rapaziada, então tá aí, e eu comprei o carpete também, tá vendo aí? Mano, se você for ver, velho, o bagulho é do GTR mesmo isso aqui, mano, esse desenho aqui é do GTR, cara, tem esse pedacinho aqui, a maioria das peças que eu tava vendo, não tinha isso aqui, ó, só tinha só essa peça, mas esse negocinho não tava, eu consegui pegar os dois, também o console do Maple e do manual também consegui pegar inteirinho, graças a Deus, sem tá muito judiado, tá ligado, sem tá muito regaçado, essa peça aqui também tá bem zera, bem zera mesmo, tem muito pouco detalhe, e a manta térmica poder segurar o calor, o frio, e também diminuir o ruído, né, rapaziada? E peguei também, rapaziada, comprei o carpete, vou mostrar pra vocês que tá lá dentro do Sky, o carpete já tá dentro do carro, não coloquei, mas já tá lá dentro do carro, e comprei essas outras duas peças aí, que saiu pra mim ontem, que é essa peça daqui, ó, olha aí, essa peça aí, tá vendo aí, rapaziada? Que é, que faz o complemento do console do meio central aqui, porém eu peguei do automático, você vai falar, mas caralho, por que que pegou do automático, né, mano? Que doideira, pegou do automático por quê? Porque do automático saiu por 3 mil ienes, rapaziada, e do manual é 30 mil ienes, então olha a diferença, mano, eu deixei de pagar 30 mil pra pagar 3 mil ienes, Então, eu vou fazer ali uma adaptação ali, vou cortar bonitinho, colocar uma borracha ali certinho, na verdade eu comprei uma outra coifa de câmbio, de alavanca de câmbio, aquele de couro, no AliExpress, se não me engano é do Fox, tá ligado, rapaziada? E não sei se vai dar, eu vou esperar chegar primeiro essa alavanca certinho, já com a coifa, né, que é o couro da alavanca de câmbio, e em volta vem tipo uma armação assim, cara, e essa armação é cromadinha, achei da hora, pra fazer uma adaptação no Sky, porém, se essa armação for menor do que o buraco que já é o original, esse buraco aí que vocês estão vendo aí, rapaziada, tá vendo aí essa peça aí? Se essa armação do Fox for menor, aí eu vou acabar cortando essa parte do shift mesmo aí, sabe, da alavanca ali, cortar ela e colocar uma borracha em volta ali, já era, mano, aí eu coloco a corfa embaixo, né, que é o couro, e colo com alguma coisa, sei lá. Então já vou mostrar pra vocês o carpete aí, e comprei essa outra pecinha também aí, ó, vai aparecer aí pra vocês embaixo, que fica bem embaixo do, do, da Shibu, da Shibu, é do painel ali, fica embaixo ali que tampa o computador, sabe, ali bem perto do pé ali, esse aí eu comprei também, saiu ontem pra mim por 2.000 yenes, então, mano, é claro, né, rapaziada, tem coisa que saiu caro pra mim, porque igual, vamos supor, o carpete mesmo, eu paguei 20.000 yenes no carpete, cara, você tá maluco? Então eu vou mostrar pra vocês aqui as peças, e vou falar os valores, velho. Ó, essa peça pra mim, aqui em casa já, em casa com frete incluso, saiu por 5.700 e poucos, 5.700 e poucos em eles, essas outras duas peças aqui, que eu comprei, só as peças saiu 15.000 yenes, mas o frete pode botar uns 17.000 yenes, tá meio feião lá, rapaziada, porque aqueles negócios ali, é o 5 furo do Hachiroco, eu deixei ali, tá guardado ali, que é furação 100, então, se caso algum dia eu venda o Hachiroco, talvez eu volte a furação 100, ou se o dono quiser, o atual dono quiser desse jeito mesmo, ele leva embora, depois ele troca, sei lá, mas isso aí, rapaziada, isso não quer dizer também que eu vou vender o Hachiroco, tá? E essa aqui então, que eu tava falando pra vocês, voltando aqui, saiu 17 conto, eu acho, 17.000, 18.000, mais ou menos, a manta térmica, eu peguei no Aliexpress, nem lembro o preço, acho que foi 3.000 yenes, eu acho as duas, e agora vamos lá, rapaziada, vamos lá mostrar pra vocês o carpete lá no carro, aqui rapaziada, vamos abrir ali o carpete, a galera já manja, né mano, isso cai ali assim, olha aqui, aí, tá aqui o carpete, esse aqui é o carpete do carro, é isso aí rapaziada, não tá aqui, paguei 20 conto nesse carpete aqui, tem até as rodas do Igor aqui, ganhou do Rafa lá, e já tá o cara ali mexendo em tudo de novo, mas é isso aí mano, consegui mostrar o carpete pra vocês, aqui a interna do porta-malas, ainda não comprei, falta comprar, não sei se eu vou comprar ainda, eu por enquanto vou deixar sem, que isso aqui não aparece, e aquilo ali é assunto pra um outro vídeo, demorou? Então é isso aí, isso aí rapaziada, quero ver se eu consigo colocar o console ali, e aqui que é, se eu consigo colocar o console ali, só pra mim ver ali como é que fica, me liga, já tá tomando forma, deu certinho aqui, agora aquela peça lá vai chegar, e essa peça minha era do manual, eu cortei cara, acredita nisso? Bom, então é isso aí rapaziada, vamos encerrando mais um videozinho por aqui, já tô no carro, já na correria aqui já, com o Keto, né Keto? Vamos fazer umas compras que precisa fazer, pagar umas contas né rapaziada, que conta sempre vai ter, e é isso aí, deixa aquele like, é o maior outro videozinho pra gente aí, a galera que tá acompanhando, essa saga agora, da parte da interna, vai ser complicado, e eu, ó, vou dar uma dica pra você aqui rapaziada, você do Japão, você do Brasil, se vocês forem desmontar, a interna dos seus carros, não jogue fora nada rapaziada, guarde, porque pode ser que mais pra frente, você possa, querer montar ela de volta, entendendo? Se você quiser montar ela de volta, aí você já vai estar todas as peças guardadas, em casa, e aí, não precisa comprar nada, eu, como joguei tudo fora, eu tive que comprar, tudo do zero, então, essa é uma dica importante, pra galera que quer desmontar a interna aí, quer montar um carro racing, sei lá, não jogue fora, porque isso aí, pode ser que mais pra frente, seja útil pra você, beleza? Então deixa aquele like aí maroto pra gente aí rapaziada, não esquece de compartilhar esse videozinho, fechou, quenta com, e é nóis!